Sejam bem-vindos a mais um Almoço com Vinho. Hoje estamos aqui no Cazu Gastro Bar, um restaurante que une os petiscos de um bar com a boemia aqui da Vila Madalena. Estamos na Rua Harmonia, número 321. Hoje conosco nós temos a Ana e o Alexandre. Bem-vindos aqui no Almoço com Vinho. Ana e Alexandre são do site e blog Viagens e Rotas. É www.viagensemrotas.com.br. Maravilha. E o que faz Viagens e Rotas? No caso, o blog é focado em viagens e experiências astronômicas. E a gente fala um pouquinho de tudo também, inclusive de vinhos, mas mais na parte de genoturismo, de como você pode viajar e aproveitar bons vinhos em locais e nos estados. E aí, Alexandre, como é que é essa composição você e a Ana no Viagens e Rotas? Bom, pra quem não sabe, nós somos casados, né? Porque a minha área de atuação é outra. Eu sou engenheiro, acabei gostando do que ela faz, porque, poxa, é muito prazeroso. Como gostar, né? É muito prazeroso a gente estar comendo, viajando e compartilhando as experiências. Eu me considero um pouco coadjuvante na história, mas hoje a gente está com uma parceria, além da nossa parceria afetiva, uma parceria profissional bem bacana. A gente vai ter dividido. A gente consegue equalizar bem aí essa jornada. E o nosso querido Júnior. Júnior, o que nós vamos tomar hoje, Júnior? Rapaz, trouxe um vinho bom hoje, hein? É? Quer dizer, não que os outros não tenham sido bons, né? Mas trouxe um Ribeiro Aldeira, que hoje é um vinho em 2013, e já tem um caráter evolutivo, é um vinho que tem uma potência, por isso que eu sugeri a gente pegar as carnes, né? Alguns tipos de carnes diferentes. O menu aqui do Cazu é legal, que tem vários tipos de carne. É um vinho espanhol, mas eu não vou falar muito dele agora, não. Vai falar daqui a pouco. Bom, eu vou do Timichurri, eu não sei o que vocês escolheram. Eu peguei o risoto. Tem o bacon pra mim, já... É o risoto de mignon com bacon. Com bacon, vamos ver. Eu vou na mesma pedida que você, o Timichurri, o ancho com Timichurri, purê de... Não, não é de mandioquinha, não, coisa de abóbora. Ah, isso mesmo. Bem interessante a conjuntura do prato. E o Junior? Pra bagunçar a mesma conversa, eu vou pedir o filé mignon com molho de Dijon. Maravilha. Pra termos aqui três pratos e três opiniões diferentes no mesmo vinho. Joia, é isso aí. Vamos aguardar então os pratos. E aí Música Que uva aqui é? Tem tempranilho e tem merló Nossa Uma forte e uma fraca É uma mais pancada e uma mais Mas essa é a ideia Acho que colocar 10% de merló para dar uma suavizada no vinho Com a carne isso aqui vai ser... Que vinho! Com a carne ele vai ser uma coisa Que vinho! Esse é da Bobbivan? Já já eu falo o preço para vocês Vai ser difícil não ficar bom isso aqui Ana eu queria agora que você buscasse a junção da comida com vinho e me dissesse se os dois juntos harmonizaram Eu achei que está bem harmonizado E quando eu tomei o vinho eu senti um sabor melhor para a carne Parece que deu uma realçada No meu caso aqui é interessante que é ele mais molhadinho É um baita vinhão Um bom vinho E juntou, né? E você acha que harmonizou? Harmonizou muito bem Comeu o prato aqui Maravilha! Como a gente optou por comer carne vermelha Eu busquei um vinho que tivesse características que harmonizassem com carne vermelha Nesse caso aqui é um vinho que tem muita uva tempranilha Tempranilha é uma uva que traz um caráter super frutado para o vinho Até no começo de 2019 esse vinho tem 6 anos Essa característica evolutiva que o vinho ganhou Fica muito, muito bem com esse tostadinho que tem na carne Esse queimadinho que tem na carne Como é que é o nome, Marcelo? Maiar Maiar Como esse maiar que tem na carne E aí o prato tem também aqui Tem o alho, tem a abóbora, tem o tomate Tem fruta Os elementos do prato estão compatibilizando com os elementos do vinho Perfeito Por isso que ficou legal Com o risoto tem uma cremosidade no risoto Não tem? Sim Tem uma acidez boa esse vinho Aqui não tem tanta cremosidade, untuosidade no nosso prato Mas tem a gordura da carne A suculência da carne E os taninos Os taninos do vinho Existe uma estrutura tânica, mas é um tanino fino É um tanino que te agride Ele seca a sua boca, mas não te machuca Não é agressivo Ela é gostosa Você está salivando, você vê comida que você está ali E o vinho vem e seca a sua boca Você fala Nossa, que legal Você está tão gostosa Também na própria tem um alhozinho assado Que o alho depois de assado ele perde um pouco Não fica tão urgente aquele cheiro Não fica tão agressivo Então nem o alho está atrapalhando E alho é difícil Bom, para mim houve uma harmonização muito boa O anjo está saboroso Esse purê de abóbora está maravilhoso Essa cebolinha roxa aqui, temperadinha Harmonizou demais com tudo isso aqui Que é o molho de mitchurri deles E isso aqui com vinho Fenomenal E agora vamos ao que interessa O preço dele Vocês vão ver Acho que é 2013 Muitas pessoas não comprariam Por achar que 2013 não 2013 em Ribeira da Aldeira, meu amigo Vinho jovem, vinho novo Olha, eu compraria com 10 anos em Ribeira da Aldeira Olha aí Estava de olho Falou da panelinha Mas foi pegou Que cara de pau Mas eu falei da panelinha Não falei do conteúdo da panelinha Boa Alexandre Mandou bem Mandou bem Você me pegou Eu vou contra pé agora A Itália tem maravilhosos vinhos Um dos meus favoritos É o Amarone É o Apolicella Marcelo até já perguntou isso uma vez para mim Eu amo esse tipo de vinho É italiano Mas o melhor vinho hoje Vem da França Dos brasileiros Do vinho tinto A gente tem Merlots Muito bons Tem Cabernet Franc Muito bons Mas na verdade O que reconhece o Brasil Fora do Brasil Não é o vinho tinto São os espumantes Feitos com ovo moscatel Pessoal Terminamos aqui mais um almoço com vinho Dessa vez com esse vinho maravilhoso Chamado Mirônia Do nosso parceiro Bon Vivant E agora Surpresa Quanto custa esse vinho? Quanto você pagaria por esse vinho? Ai gente Que pergunta difícil Difícil a pergunta Qual seria o preço? Vamos colocar entre 90 e 150 reais Deixa eu fazer uma pergunta Você pagaria 200 reais Para repetir essa experiência? Nesse vinho Nesse vinho 150 no máximo 150 no máximo No máximo E o seu máximo seria quanto? Não Vou aumentar um pouquinho Porque ele é um vinho muito bom Gostou do vinho Ele gostou do vinho Ele gostou do vinho Não, eu acho que até 200 é um bom sarrafo Bom pessoal, eu vou dizer para vocês que eu colocaria esse vinho na faixa de 200 reais Mas a boa notícia é Esse vinho custa 121 reais Na vitrine da Inwine Do nosso parceiro Bon Vivant 121 reais E se você for associado ao Inwine Você vai pagar apenas 103 reais É um maravilhoso vinho Uma ótima relação custo-benefício Então eu deixo aqui a dica Compre esse vinho Vem aqui no Cazu Gastrobar Rua Harmonia 321 E faça essa maravilhosa experiência gastronômica Queria agradecer muito aqui A Ana por estar conosco Obrigada Está garantida essa associação? Está Então você ganhou uma cópia do Lagioli Obrigado Ana, obrigado Alexandre Terminamos aqui mais um almoço com vinho E não se esqueça Se você não está inscrito no canal Se inscreva Clica no sininho Siga a gente nas redes sociais E se você quiser Indique para nós um restaurante Para a gente ir E repetir uma experiência gastronômica dessa Ou Se você é de um restaurante Quer que a gente vá até você Entre em contato E se você vier aqui Deixe nos comentários É isso aí Até mais Inwine A sua melhor experiência No mundo do vinho Tchau Tchau